E o outro tema diz respeito às praias dos Estados Unidos, metade das praias dos Estados Unidos está em própria pra banho, como assim? E ainda mais nesse momento em que as pessoas querem se refrescar por causa dessa onda de calor. Pois é, o verão os mais quentes da história aqui dos Estados Unidos, a gente já falou sobre tubarão, ataques de tubarões aqui muito frequentes, e agora essa história é impressionante, e é esgoto mesmo, é cocô, são fezes, não só de seres humanos, mas também de animais, de fazendas que são jogadas o esgoto no mar. E essa pesquisa foi feita por um instituto aqui nos Estados Unidos, que analisou mais de 3 mil praias em todo o país, e mais da metade delas, 55%, estão impróprias para o banho de mar, por causa do esgoto, por causa de cocô mesmo. Fezes que foram encontradas, bactérias ligadas nessa pesquisa. O detalhe que chama atenção é que há um saneamento aqui nos Estados Unidos que é muito antigo, em muitas cidades, precisa ser trocado, e é muito comum ter vazamento, e esse vazamento acaba parando nas praias. E acontece em diferentes partes do país. Aqui em Nova Iorque, por exemplo, esse estudo verificou a condição de 300 praias, e o índice foi mais ou menos parecido. Não só aqui em Manhattan, no estado de Nova Iorque, e deu 55% de praias contaminadas, impróprias para o banho de mar. Se você for para o Texas, 90% das praias estão impróprias para o banho de mar, justamente por causa dessa questão envolvendo a agricultura, e o problema desse vazamento de esgoto. É algo muito sério, muito sério, a ponto de atingir a saúde pública aqui nos Estados Unidos. A gente pensa que essa história só no Brasil, né? Foram registrados, em todo o ano passado, 57 milhões de casos de doenças transmitidas pela água aqui nos Estados Unidos. Então é muita coisa. Há uma tentativa de melhorar a condição do saneamento nas cidades, mas para isso, segundo esse instituto, haveria necessidade de 270 bilhões de dólares seria o custo para melhorar a condição do tratamento dessa água, e também de todos os tubos que levam até o lugar certo para despejar. É. A gente está assim fora do ar, né? Que nojo. Como se aqui fosse diferente. Pois é. Será que é isso que está atraindo os tubarões, Barão? Vai saber, né? Pode ser. Vai saber, né? Não, brincadeira. São os cardumes. Aí é outra história, né? Os cardumes estão cada vez mais próximos da areia e o tubarão vem junto, né? Barão volta aqui à nossa programação às 11 da manhã no Band News Station com Robertíssima, Roberta Russo. Um beijo, Barão. Até mais. E eu não vou dar meu mergulho que ia dar agora. Tubarão, cocô, estou fora. Beijo para vocês. Ai, que nojentinho você, Barão. Até tu, Barão. Sempre, né? Beijo. Beijo. Valeu. Beijo.